Fala galera, beleza? Vou mostrar aqui algumas coisas que nós fizemos no Punto, a gente teve um acidente com ele aí, pra quem acompanha na comunidade as postagens, né, a gente infelizmente acabou catando uma guia aí, quebrou o para-choque, tivemos que fazer algumas coisas. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra trocar a junta do calço do motor que fica no câmbio, e vou mostrar pra vocês algumas coisas que nós fizemos, e o pós-trabalho também, né, já temos aí mais ou menos duas semanas que nós estamos rodando com o carro, e mesmo trocando junta, trocando algumas coisas, o carro ainda tá vazando óleo em alguns pontos que eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Já se inscreve aí no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, ajuda o canal aí pessoal, o canal tem crescido, e o canal só vai continuar crescendo se você participar aí do canal, beleza? Então segue o vídeo aí. Então galera, vou mostrar aqui pra vocês aqui, um ponto que ainda está vazando óleo, e foi justamente um ponto que nós trocamos a junta, tá vendo esse suporte aqui da bobina? Esse suporte da bobina, ele é encaixado lá no cabeçote, e ele tá vazando, ó, você vê que aqui tem um melado de óleo, tá vendo? E ele tá vazando, eu troquei, botei uma junta novinha, no suporte da bobina, e tá vazando. Então vou ter que desmontar, ver como é que tá a junta, ver se tem alguma junta, né, se... De repente tem uma junta melhor do que essa que eu comprei, essa que eu comprei é uma junta baratinha, é um anelzinho, um origm bem simples, e de repente se precisar colocar uma cola black aí, a gente vai ter que colocar pra poder parar de vazar. Então já tá lá embaixo o câmbio tá melado e tudo mais. Sim pessoal, basicamente é... a gente conseguiu tirar todos os vazamentos, trocamos a tampa aqui que tava vazando, né, atrás aqui do cabeçote e no cabeçote em si, tava vazando muito óleo, agora tá sequinho, tá vendo? Tá bem seco, mas é isso, né, esse aí foi um efeito colateral aí daquele O-ring lá, que não deve, não sei se é de uma marca boa, então vou ter que comprar outro. Então basicamente tá vazando lá, conseguimos tirar o vazamento do cárter, e agora vou mostrar pra vocês aí onde é que fica o cálcio do câmbio aqui, que fica bem embaixo aqui, aqui tá o câmbio, então fica lá embaixo. E vou mostrar pra vocês como é que tava o cálcio, e como é que é o cálcio novo, e como é que a gente coloca lá, é de uma forma muito simples pessoal, beleza? Beleza? Então segue a sequência aí, nós vamos postar outros vídeos aí do para-choque que nós arrumamos aqui, ó. Tá? Tá tudo quebrado. E outras coisas que nós fizemos no carro aí, depois que a gente bateu ele aí, beleza? Então, seguindo aqui o vídeo, isso aqui é o cálcio do câmbio, parte de baixo do motor, tá vendo? Todo quebrado, motor folgado, isso atrapalha demais, cara, o carro andar. Aquela vibra, né, quando o carro realmente você quer dar uma puxada, o torque, o motor mexe, vibra muito, velho, é... mexe muito e... enfim, dificulta, né, o funcionamento. Vou mostrar pra vocês aqui o novo, e agora tá aqui o novo, e eu vou filmar lá embaixo pra vocês, como é que faz pra poder soltar ele, tá, pessoal? Não é difícil. Vou mostrar pra vocês aí. Então, galera, é... o carro se localizado aqui, tá? E ele é preso aqui. E pra poder descer e tirar esse parafuso que cruza aqui, ó, a gente tem que soltar aqui o coletor de escape, certo? Que aí eu tenho que soltar aqui mesmo, que eu tenho que soldar. Que eu mostrei pra vocês aí. E tem que soltar lá também a borracha lá embaixo, a borracha do... do intermediário ali, entendeu? Soltou, ele cede, você consegue extrair. Então, como a gente tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, então eu tô filmando esse pedaço aqui pra vocês poderem ver. Caso quebrar esse calço aí, dá pra você trocar. Só soltando... o... o... o coletor, e soltando essa última bucha aqui, você tem acesso facilmente a esse parafuso aqui, pra trocar o calço do câmbio. E aí